Olá pessoal Cláudio Montagem com vocês nosso vídeo de hoje é sobre como fazer a instalação da TV no painel né tem vários modelos de TV vários modelos de painéis e hoje eu vou trazer uma dica aqui bem bacana para vocês aqui né uma dica que funciona é só seguir o passo a passo que você vai conseguir fazer também em sua casa beleza vamos ao vídeo esse aqui o painel ao qual vamos instalar a TV a TV já tá aqui esse aqui é o suporte que vamos utilizar retirar do plástico vamos tirar esse parafuso fora que vem de fábrica para fazer a instalação do suporte na parte de cima e na parte de baixo para iniciar montagem tá aqui o suporte eu já tirei da embalagem essa parte aqui é a que vai ficar no painel essa aqui ó vai na TV essa parte de cima aqui ó uma bolinha dessa em cada lado essa aqui o afastador já é na parte de baixo para TV encostar né nele em cada lado parafuso o parafuso que vamos utilizar é esse aqui quando você compra o suporte vem várias medidas de parafuso esse aqui normalmente a Samsung que usa vai ter outras medidas então você vai comprar o suporte vem vários parafusos e vai ver qual o parafuso apropriado para sua TV cada TV tem uma medida diferente essa TV esse parafuso aqui ó olha aí ó deu certinho né vamos encaixar aqui agora a essa rodana Zinha do suporte vou colocar uma roelinha nele aqui também eu já coloquei aqui a bolinha e vou colocar esse afastador Zinho se afastador Zinho joga TV um pouco para frente e ele é bom por dois motivos se você vai colocar um cabo atrás ele esteve mais afastado mas isso aqui é que a gente pedir para colocar para deixar é a TV um pouco mais inclinada vocês viram a ideia que acabei de colocar um né vou colocar o outro eu utilizo pessoal a parafusadeira porque eu já tenho um alto controle aqui e como colocar mas caso você não tenha muita prática nessa área e colocar para conseguir você usar uma chave Philips para fazer esse procedimento eu vou encaixar aqui colocar o afastador Zinho aqui também é carrapaz e colocar aqui ó mais uma vez como falei eu utilizo a parafusadeira com regulador bem baixinho para não ter perigo de danificar a TV olha aí encostou você já tem que parar mas se você não tem um hábito você pode usar uma parafusadeira uma chave Philips já coloquei o afastador meu procedimento agora já vou colocar o parafuso aqui e já vou apertar até o final esse aqui pessoal não precisa ficar bem firme igual de cima não esse aqui é só mesmo para TV encostar no painel né e manter uma certa distância então já vou colocar aqui ó apertar eles dois depois de fazer esse procedimento aqui essa parte da TV já tá pronta agora vamos fazer a medida para colocar esse aqui no painel nosso próximo passo agora é medir aqui a altura da TV a cliente pediu para dividir certinho deu 56 a cliente pediu para dividir certinho a altura né em cima e embaixo então vamos dividir certinho como que eu eu vou fazer aqui ó 56 tá vendo qual o tamanho altura da TV vou pegar vou medir daqui até aqui para ver que a TV ficar certinho aqui né então vou colocar a treina eu vou medir uma certa altura aqui só para a gente se basear 56 é altura vou pegar aqui ó botar a treina de baixo até o 56 chegar na 56 eu vou dar uma marcadinha aqui ó vou dar uma riscadinha pronto aqui pessoal já dei um risquinho aqui deixa eu focar aqui para vocês verem aqui ó risquei de caneta até aí ó dá 56 centímetros tá vendo aqui eu medindo aqui para vocês verem conferindo 56 centímetros que a altura da TV agora eu vou medir dos 56 para cima quanto quanto sobra aqui né essa diferença daqui ó para cima vou ver esse espaço aqui agora quanto dá eu já tô medindo aqui tá dando 29 29 centímetros né vamos dividir esse 29 por 2 aqui ó que vai dar 14 e meio né ou seja 14 e meio para cima 14 e meio para baixo então é isso aí a gente fez a medida aqui da TV deu 56 depois fizemos a outra medida dos 56 para cima deu 29 29 dividido por 2 dá 14 e meio aqui ó 14 e meio cima 14 e meio embaixo né que é o lugar que a gente vai colocar a televisão e olha aqui eu já peguei aqui ó já marquei ó 14 e meio tá aqui o risquinho do 14 e meio a TV vai ficar daqui para baixo eu desço a posição para baixo agora vamos medir aqui também na TV para saber a posição que a gente vai fazer para colocar essas duas chapas de ferro para saber a medida exata vou colocar a chapinha aqui ó no botão da TV né que é o botão do suporte que já fixamos na TV desse furinho até aqui ó vamos medir a distância que dá vou pegar a trena colocar nivelado na altura da TV em cima e nivelar aqui embaixo no furo certinho certinho tá nivelado aqui altura com furo tá dando 27 centímetros de altura né vou pegar aqui agora esses 27 centímetros e vou levar para o painel aqui no painel esse risco aqui a TV vai ficar daqui para baixo então vou medir aqui daquele risco até embaixo quando dá 27 centímetros a gente vai dar um risquinho tá vendo aqui ó mais uma vez voltando daqui para baixo 27 centímetros já risquei aqui tá vendo os 27 centímetros agora nós precisamos saber também com relação à distância do painel para poder colocar a TV centralizada no meio certinho esse painel ele tem 1 e 35 né então a gente vai pegar vai medir ele de fora a fora 1 e 35 dividido por 2 vai dar 67 e meio vamos pegar a trena mais uma vez medir aqui ó 67 e meio quando chegar no 67 e meio vamos dar o risquinho aqui medir tá aqui eu já fiz o risquinho do 67 e meio aqui é o meio certinho do painel a TV vai ficar centralizando esse meio aqui ó aqui a TV ó de um furo até o outro tem 20 centímetros tá vendo de uma distância de um para o outro tem 20 centímetros então se a TV vai ficar aqui no meio certinho eu vou ficar 10 para cá né marcar e 10 para cá e vou marcar só recapitulando né aqui é o meio 10 centímetros um lado 10 centímetros para o outro como falei para vocês aqui ó aqui ó é 20 centímetros então vamos pegar aqui ó 10 centímetros para cá e marcar 10 centímetros para cá e marcar olha aí ó eu já peguei aqui eu já medi para cá já marquei os 10 centímetros para cá também lembrando que você tem que usar o nível para deixar aquele marcação na mesma altura não pode ficar uma marcação mais alta mais baixa aqui eu vou colocar o suporte esse o porte aqui no meio certinho tá vendo do risco vamos riscar aqui ó e aqui também já acabei de fazer o risquinho aqui outro lado também já vou colocar aqui o suporte no meio do risco certinho vou levantar aqui no risquinho que a gente fez aqui eu vou colocar um parafuso aqui e o outro lado de cá eu vou colocar o parafuso esse aqui ó vamos utilizar também aqui o roelinha e e e olha aí ó seguindo risquinho já parafusei os dois suportes já e agora tem que lembrar aqui ó tem que ficar a mesma distância de um para o outro não pode ficar um mais alto mais baixo senão a TV fica torta na hora de colocar isso tem que colocar no nível medindo aqui para vocês verem só para conferir aqui olha aqui altura tá dando 40.5 né 40.5 o outro lado aqui ó e vamos olhar aqui 40.5 também ou seja tá no nível então dessa forma que você tem que colocar colocando desse jeito aqui a TV vai ficar certinha e olha aí acabei de fazer já colocação do suporte agora vamos colocar a TV no local né antes de colocar a TV no suporte lembra que a gente tem que colocar os cabos aqui ó cabo de força e outro cabo é o HDMI que vai deixar ligado e colocar ele aqui antes para depois você colocar no suporte mas como acontece eu vou só testar ver se tá certinho vou colocar a TV pura sem os cabos se tiver correto aí eu tiro a TV fora e faço a conexão dos cabos olha aí eu já coloquei no lugar como podem perceber ó no olho já tá certinho a altura tá legal né mesma altura padrão vou pegar treino aqui e medir só para gente tirar dúvida né e tem que ficar aqui ó 14.5 para cada lado 14.5 para baixo olha aí ó 14.5 certinho vamos olhar agora a parte de cima 14.5 também então nossa medida bateu exatamente certinho né como tinha combinado 14.5 em cima 14.5 embaixo ou seja a televisão tá centralizada e pode ver aí os dois lados né parte de cima parte de baixo tá ok é agora vou tirar a TV fora para mim fazer a colocação dos cabos e aí agora que já coloquei a TV no local já fiz a medida né tá batendo tudo certinho agora sim já for vou fazer a colocação dos cabos né de força o cabo HDMI vou tirar essas coisas em cima aqui vou utilizar minha almofadinha aqui vou colocar a TV em cima para evitar de danificar o móvel do rapaz eu já liguei o cabo de força e agora vamos ligar aqui também o cabo HDMI que eu vou deixar passado para quem te usar no receptor dela vou virar aqui um pouquinho para mim localizar aqui o HDMI 1 e já coloquei agora próximo passo é só encaixar a TV e mais uma vez no suporte já encaixei e olha aí aqui tá o cabo de força da TV já vou ligar aqui mas infelizmente não tem como a gente ver esse momento nada de imagem testar porque o apartamento da cliente tá sem energia mas a montagem tá realizada aí concluída a TV já tá instalada e já conferimos tudo a altura tudo bateu certinho qualquer dúvida aí pessoal só deixar nos comentários mas você seguindo aí passo a passo você vai conseguir tá fazendo a mesma coisa olha aqui o 14.3 né o outro lado aqui também tá dando o mesmo 14.3 bom tá aí pessoal mais um trabalho realizado com sucesso espero que vocês tenham entendido aí as medidas aqui que a gente fez para poder fazer a instalação da TV qualquer dúvida deixa aí nos comentários peço é que vocês possam nos apoiar tá se inscrever no nosso canal em breve novos vídeos um abraço a todos com Deus e até a próxima e aí e aí e aí e aí